Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos montar um jogo de inteligência artificial utilizando caixas de fósforo, é isso aí. Bom, se você gostou da ideia, já deixa aquele like, se inscreve no canal para o sistema de inteligência artificial do YouTube levar esse vídeo para mais pessoas. Ei, Rodrigo, não pode manipular nosso algoritmo tão fácil assim. Pô, Sara, vai lá para o seu canal Universo Programado. Vitor, dá um jeito na Sara, vai. Bom, antes de começar o vídeo, eu queria agradecer duas pessoas. A primeira é o meu irmão Rafael Cume, que me indicou o vídeo que mostra o funcionamento desse jogo do canal Vsauce 2. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver curiosidade. Aproveitando que eu estou falando do meu irmão, se você está em Tacaré ou vai viajar para Tacaré, não esqueça de passar na burgueria Bastante Elefante. Eles servem deliciosos lanches lá e o meu favorito é o chefe da manada. Fica a dica aí. E a outra pessoa que eu gostaria de agradecer aqui é a minha professora de inglês, Linda, que me ajudou a traduzir o artigo científico falando sobre esse jogo. E antes de começar o jogo, eu queria fazer uma rápida introdução sobre o assunto. Vamos lá? Bom, em 1960, Donald Mitch desenvolveu o jogo chamado Menense, um dos primeiros programas capazes de aprender a jogar o jogo da velha. Como os computadores não eram tão acessíveis na época, Mickey implementou o seu programa com cerca de 304 caixas de fósforo, cada caixinha com uma forma de jogo. Dois anos depois, em 1962, um grande matemático chamado Martin Gardner criou um jogo de tabuleiro chamado Hexapom, utilizando o sistema de inteligência artificial também, baseado no tabuleiro de xadrez. Porém, bem mais simples. O jogo consiste em três peões para cada participante. Os peões capturam as peças adversárias movendo-se na diagonal e só podem se movimentar para a frente quando o caminho estiver livre. Existem três formas de ganhar o jogo. A primeira é ser primeiro a chegar na outra ponta, capturar todas as peças inimigas. E a terceira, deixar o adversário sem movimento. E 59 anos depois, estou eu aqui gravando um vídeo sobre ele no YouTube. Bom, como vocês perceberam, hoje eu não estou com o computador aqui, estamos com o tabuleiro e as caixas de fósforo. Vamos montar inteligência artificial com caixas de fósforo. Bom, pessoal, como funciona o jogo? O humano sempre começa versus a máquina, tá? Então, eu sou o humano, eu sou as peças brancas e as máquinas coloridas. Nós temos 24 caixas de fósforo aqui. Como a gente começa? A jogada número 1 é nossa, a jogada número 2 é do computador, a jogada número 3 é minha, a jogada número 4 é dele, a jogada número 5 é minha, a jogada número 6 é dele. Aqui nós temos todas as opções, ok? Então, quando eu ganhar, eu vou colocar um R de Rodrigo. Quando ele ganhar, eu vou colocar um C de computador, ok? Então, a gente vai conseguir ver aqui a evolução de quem ganha mais. Bom, vamos começar o jogo. Então, eu começo jogando, eu vou jogar essa aqui. E aí eu pego a caixa referente à jogada que está. Balanço. Saiu a pecinha verde. A verde movimentação é essa aqui. Ele fazendo essa movimentação, a minha próxima jogada seria essa aqui. Eu ganhei o jogo, eu atravessei o tabuleiro, ok? Então, quando eu ganhar o jogo, eu retiro essa peça perdedora e coloco aqui, ok? Vamos começar o jogo? Então, eu já vou colocar aqui R de Rodrigo, ok? É, só mais uma informação. Se o computador ganha, eu mantenho a cor novamente aqui. Eu só removo a cor quando o computador perder. Até agora, eu só tirei uma peça. Vamos para a próxima jogada. Vamos lá. Fala pessoal, como vocês viram, a caixa de fósforo ficava mais inteligente a cada jogada. A gente removia aquela jogada perdedora e ela não repetia aquela jogada perdedora na próxima rodada. E ela ficou praticamente imortal, sendo que me humilhou na última jogada. Ganharam todas as rodadas. E olha que, assim, eu não sou muito bom nesse jogo, mas eu tentei ganhar da máquina. E realmente, ela ficou quase que invencível ali, tá? Se a gente parar para fazer uma análise, é a mesma coisa que a aprendizagem a castigo. Então, se você colocar a mão no fogo e você queimou a mão quando você colocou a mão no fogo, você não vai mais repetir aquela ação de colocar a mão no fogo. Então, a ideia aqui foi castigar as caixinhas de fósforo a cada erro que elas cometiam na jogada. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu aí, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever no canal. É isso aí, falou! E 59 anos depois... 1, 2, 3, 4... Fala, pessoal! Então, a caixa de fósforo... Movimento essa aqui... Olha, ele ganhou! E dois anos depois, Um grande matemático... Chamado Hexapom. 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 Hexapom.